ferramentinha fundamental hein galera você sem essa ferramenta você não é nada mano você precisa ter essa ferramenta a minha grande gancheira ó será que vai dar pra ver ah não dá pra ver cara bom a gancheira tá um pouquinho coisa torta é o que apresentava realmente não tá tão torta assim não mas tá um pouquinho aí ó já desencortei bom aí ó batendo certinho agora a gente vai pro terceiro ponto ó o terceiro ponto tá fora também aí ó os três pontos batendo certinho galera alinhamento da gancheira papezeira desse jeito que eu comecei a rosquear aqui ó desse jeito é erradíssimo galera se começar a rosquear desse jeito que eu comecei se a rosca entra ao contrário ali pôs olha aí como que dá pra ficar conversando se no mar agora a ferramenta tinha voado agora vem a gente testa a limitação do câmbio ó tá suave subindo de boa descendo de boa ó ó tá caindo pra cá ó na pequena então acho que é esse o problema que ela tinha relatado cabeça chato eu tô apertando os parafusos errados chato aí ó pô eu tô apertando os parafusos errados é por isso rapa que quando eu vou fazer qualquer tram na bairro eu não gosto que tenha ninguém olhando o meu trampo mano não gosto de ficar conversando não gosto de ficar falando eu gosto de entrar no trampo e fazer o trampo e quem quiser aprender a mecânica link tá aí na descrição ah agora sim hein ó os calafuzinhos ficou insano ficou durinho agora aí ó vamos ver se tá caindo aí ó agora não tá mais caindo ó ó lá nem na grandona nem na pequenininha agora vamos ver o ajuste fino da marcha normalmente ó tá pegando aqui na frente porque o câmbio tá na altura errada e esse câmbio é do batido com esse pedibelo é a altura dele tá errada vamos ver o ajuste fino eu só mexi no alinhamento da rancheira e na alimentação da marcha se o ajuste fino da marcha tiver ok vai continuar tudo perfeito nem vou precisar mexer no cabo e nada vamos ver ó ó perfeito deixa eu mostrar aqui pra vocês pra vocês acompanhar a resposta ó lá que insano ó por toque ó olha que marcha ó ó aqui troquinha insano sem dificuldade ó rápido silencioso ó vocês viram ajustei a marcha sem mexer no ajuste fino beleza aqui ó marcha traseira já tá resolvida agora eu vou pra dianteira quer ter uma pedalada macia conheça o nosso lubrificante a pedra lubrificante com a nova tecnologia do grafeno onde reduz drasticamente o atrito da sua corrente hein parece que sua bike some a corrente da bike de tão macia que fica pedalada aqui na descrição vai ter o link do mercado livre comprando 3 você ganha o frete grátis e pra quem é do nordeste também a gente consegue frete grátis aí você precisa me chamar no link do WhatsApp que está aqui na descrição ajuda a gente compartilha deixa o like tamo junto